Finalmente tivemos a queda do poderosíssimo dragão Kaido, mergulhamos em seu passado e descobrimos alguns segredos e concluímos uma certa e grande mudança no personagem do Luffy, além de muitos pontos aqui que, por mais que vocês achassem que não, Guto Cravadas estava certo. Tudo isso no capítulo de hoje. O capítulo de One Piece que foi lançado hoje é o 1049, um mundo para almejar. Quase toda semana eu estou dizendo que o capítulo que lança um dos melhores capítulos de One Piece que eu já vi, não sei o que, mas esse também é mais um deles. Que capítulo simplesmente incrível. Vemos ali no começo Kaido contra Luffy, continuando aquela luta, quando o Kaido vai falar sobre o Luffy não conseguir mudar o mundo. Então mergulhamos em seu flashback que finalmente chegou. Não teve o Shebeck incluso, mas o flashback chegou. Vemos ali o Kaido com 10 anos que já era extremamente forte e poderoso e vivia no Reino de Vodka. Eu imagino que talvez isso deva ser uma referência à Rússia como país, porque né, é o Reino de Vodka e... Entende? O Reino de Vodka passava por grandes dificuldades porque eles não tinham como lidar com guerras, então eles saqueavam para ter dinheiro para pagar o Tributo Celestial. O Tributo Celestial é um imposto pago diretamente para os Teirubitos, os Dragões Celestiais, e o Kaido já não gostou dessa história ali desde criança. E é bizarro você imaginar que um país tem que fazer mal para outros ou para outras pessoas, para que eles tenham dinheiro para pagar imposto para os donos do mundo. Desde aí você já vê que está tudo errado? Tão errado que eles praticamente venderam o Kaido para a Marinha, para que eles fossem incluídos no próximo Reverie. O Kaido vai ali amarrado contra a sua vontade, questionando o que está acontecendo, porque ele não quer se tornar um cão do governo, mas mesmo assim ele foi levado. E ele deixa aqui claro, em alto e bom tom, eu não sou sua ferramenta política. Guardem essas palavras que elas são importantes até hoje. Vemos então que o Kaido fugiu da Marinha e ele sempre fugia e era capturado de novo quando ele ficava com fome. Por mais que seja um quadro curto, um quadro até usado por humor, né, para mostrar que ele era muito forte, que ele poderia sair e voltar quando ele quisesse, é um quadro triste. Porque ele está numa situação em que é mais fácil você ser preso pela Marinha para que você consiga comer lá dentro do que você viver naquele mundo. Do que você viver num daqueles países que foram marginalizados e esquecidos por todo o governo mundial, por toda a Marinha, que ninguém liga. Que está lá pagando imposto, está saqueando outros países para poder pagar imposto e não tem comida. Então é mais fácil você ser preso. A crítica aqui está imbuída diretamente nesse quadro rápido. Algum tempo se passa e com 15 anos de idade ele entra na tripulação do Rocks. Que a gente não vê muita coisa acontecendo aqui. Contrariando as expectativas do público, o Oda simplesmente cortou desse momento para quando a tripulação do Shebek já havia caído. Ele apenas mencionou que eles foram para God Valley e depois já cortou que tudo deu errado, dizendo ali que eles não tinham poder para lutar em união. Eles eram bastante individualistas, dá para se imaginar ali no conceito da luta. E por isso foram divididos e perderam. Mas se passaram 10 anos e vemos ali aquela bruxa maldita que está de volta ali para ficar ó, pu-pu-pu no ouvidinho do Kaido. E ela comenta que ele é a personificação das forças militares, certo? E como na natureza os mais fortes sempre se alimentam dos mais fracos. E o Kaido concorda com esse discurso porque ele está vendo isso acontecer desde criança. Desde os 10 anos dele ele está vendo o país lutando para poder pagar imposto para alguém que é mais forte do que ele. Enquanto eles predam alguém que é mais fraco. Então essa consciência de mais forte sobrevive, o mais forte sempre está em cima, o mais forte come o mais fraco faz parte da vida dele. Ele viveu isso o tempo inteiro, por isso ele ainda acredita e aplica isso na vida real. Afinal, esse é o mundo em que as armas falam mais alto. Tem essa frase aqui da velha que nos lembra diretamente que Kaido estava produzindo armas em massa lá em Wano. Uma fábrica atrás da outra, muitas e muitas fábricas simplesmente produzindo armas para guerras. E ele tinha, né, soldados de monte. E essa página aqui é bastante interessante. Ele menciona que existem bebês que já nasceram como nobres. Arrastem esses amantes da paz sedentos por poder para o campo de batalha. É isso que chamo de igualdade e liberdade. Somente a guerra pode determinar o valor de um homem. Novamente, o Kaido já foi comparado aqui à personificação das forças militares da guerra. E aqui, mais uma vez, reafirmado. Queria lembrar aqui de Guto Cravadas. Num vídeo até um pouco diferente que a gente fez falando de referências religiosas dentro de One Piece. Em que eu menciono que os Yonkou são a referência aos quatro cavaleiros do apocalipse. Já tivemos aqui a luta contra a Big Mom, que representa a fome que literalmente comeu a sua família, que come as pessoas, que come a expectativa de vida de todo mundo ali. E agora, Kaido, com todas as palavras, o pessoal está enchendo a boca para dizer sobre a guerra. Guerra, forças militares, guerra. Kaido é a guerra. Kaido traz a guerra. Então, temos aqui a fome e a guerra. Falta a peste e a morte. A gente tem a peste e a morte que vão vir com Shanks e barba negra. Guto Cravadas, Guto Cravadas, vocês estão... Segura, segura que tem mais. Segura que tem mais. Porém, eu quero mencionar aqui a tradução em inglês dessa cena, que é um pouco diferente. Eu estou bastante curioso para ver qual que eles vão usar na tradução oficial que sai no domingo. Nessa cena em inglês, ele fala ali mais ou menos. Vamos mostrar a esses nobres amantes da paz a realidade de um mundo infernal de guerra. O valor que uma pessoa tem só pode ser descoberto no campo de batalha, onde todos são iguais e a anarquia reina livre. Isso aqui... Porque eu li em inglês primeiro, eu falei opa. 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 O Kaido é a personificação da anarquia junto com a guerra. Ele traz a guerra porque ele acredita que a guerra é o lugar mais anárquico possível. Todo mundo é igual na situação de guerra e o mais forte vai vencer. E é curioso porque o Kaido lidera o ano, só que ele não lidera o ano. Entende? Ele não se importava com a existência do Shogun, do Shogun, no caso do Orochi que está lá. Ele sabe que ele é mais forte e fica naquela situação. Não é aquela coisa de, não, é... Doflamingo. Punho firme para fazer não sei o quê. Tem aquelas coisas ali porque ele é mais forte. Então, de certa forma, ele acreditava na guerra e na força como os pilares principais da humanidade e vivia isso de maneira anárquica, até colocado aqui na tradução em inglês. E se essa for a tradução oficial, acabam-se aqui os comentários de que Luffy é anarquista? Porque ele literalmente está lutando contra o anarquismo de Kaido. Isso eu fiquei bastante curioso. Vamos descobrir no domingo. Mas, de qualquer forma, a forma de guerra que ele acreditava é bastante anárquica. Então... Interessante. E ali eles mencionam o Joy Boy. Kaido comenta que King está esperando essa figura. A figura que Odei mencionou e está esperando para poder abrir as portas de Wano. E é assim, interessante porque eles contam ali que o King está esperando o Joy Boy. Eu quero lembrar aqui que o King é um lunário. Um povo da terra sagrada que vivia acima da Grand Line. Eles estão esperando a volta de Joy Boy. O retorno daquele cara que fez muito bem no passado e pode voltar no presente. King é um alado. King é um... Guto Cravadas! Mais uma vez. Vocês podem achar. Pode falar, não, o Guto falou, não vai acontecer. Toma aí. Toda a construção do vídeo de Luffy e Bíblia, na verdade, que a gente mencionou mais cedo. Tá aqui. King está realmente esperando o retorno do Joy Boy. Que a gente mencionou no outro porque os alados tiveram relação com o Joy Boy no passado. E eles faziam parte ali do grupo que estava ali relacionado ao reino perdido. E aí eles perderam a guerra e ficaram ali por cima esperando para poder se relacionar no futuro. E aí ele também... Guto Cravadas! Guto Cravadas! Se você não assistiu esse vídeo, vai assistir. Estou botando ele aqui em cima do card, nesse momento aqui. Vai lá assistir porque vai fazer sentido dentro da sua cabeça. E as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Por mais absurdo que assistir o dia seja. Bé! Então o Kaido aqui menciona apenas que ele acha que já sabe quem é o Joy Boy. E nisso a gente vai ter uma conclusão no final do capítulo. Vemos que o sujeito da Cip Zero ficou vivo. Desgraçado! A gente tinha aquela hipótese. Será que ele ficou vivo depois da cacetada do Kaido? Vivo! Vivíssimo! Saiu dali tranquilo. Algumas páginas para mostrar que a água finalmente chegou em todos os cantos de Wano. Conseguiu apagar todo o fogo e salvar as pessoas que estavam vivas. E as nuvens de Kaido sumindo. E o Womonosuke finalmente conseguindo fazer suas próprias nuvens. Eu achei até que teria um destaque maior por esse momento dele fazendo as nuvens. Tudo bem que a gente já está tendo bastante capítulo. Várias páginas dele fazendo isso. Mas agora ficou pronta. E foi ali ó. Conseguiu. Ficou pronta. Não teve muita coisa não. E aqui Kaido mais uma vez pergunta. Que tipo de mundo você quer criar? Você pode mudá-lo? Chapéu de palha. Então Luffy afirma. Enquanto desce seu punho com toda a força possível. Para derrotar o dragão. Que o tipo de mundo que ele quer criar. É um mundo em que seus amigos possam comer à vontade. Esse momento aqui. Marquem. É um dos momentos. Uma das frases mais importantes de One Piece. E da mudança do personagem do Luffy. E eu quero ressaltar aqui. Mais um Guto Cravadas. De um vídeo que a gente fez recentemente. Comentando sobre o Luffy possivelmente desistir. De chegar a Loftale. Eu comento lá que ele poderia desistir. Caso ele visse uma grande injustiça. Que ele poderia evitar. Caso ele pudesse salvar alguém. Caso ele pudesse dar comida para as pessoas. E nesse momento aqui desse capítulo. A gente tem claramente uma marcação de mudança do personagem. Porque quando o Kaido pergunta que mundo que o Luffy quer criar. Ele não responde que ele quer criar um mundo que ele pode ser livre. Ele não responde que ele quer criar um mundo que as pessoas podem ser livres. Que ele possa navegar à vontade. Que ele possa ser ele mesmo. Que ele possa não sei o que. Porque ele responde que as pessoas precisam comer. Acima de dizer que ele vai ser o rei dos piratas. Acima de dizer que há um mundo em que ele pode ser o mais livre de todos. Nesse momento aqui. Ele está deixando claro. Que a prioridade dele mudou. Porque em Guano ele está lutando desde o começo do arco. Para que a Tama e as pessoas daquele país. Possam comer todos os dias. Essa é uma frase que ele já disse no comecinho de um ano. Quando ele descobriu a tristeza e a falta de comida que existia naquele país por conta do Kaido. E aqui ele poderia claramente ter dito. Todo mundo ia arrepiar e achar incrível. Mesma coisa. Se ele dissesse que é o momento que ele quer. Que é o mundo que ele quer criar. É o mundo que ele quer ser o mais livre possível. Só que ele coloca os outros na frente da sua liberdade. Ele coloca a necessidade básica das outras pessoas. Até mesmo acima de dizer que ele quer ser livre. Não que ele não queira. Mas que isso talvez seja mais importante. E nesse vídeo a gente menciona que o Luffy pode desistir do One Piece. Justamente numa situação dessa. Que ele possa salvar outras pessoas de alguma forma. Possa ajudar as outras pessoas. Mas não é nem a questão dele desistir do One Piece em si. Mas da prioridade dele. Principalmente porque a gente tem no arco da Ilha dos Tritões. O Jinbe pedindo pra ele ser um herói. Pra que ele salve aquele povo. E ele diz ali claramente que ele não queria ser um herói. Porque o herói divide a carne. E ele queria comer bastante daquela carne. Eu menciono que isso é uma mentira. Porque ele nunca comeu a carne e deixou as pessoas sem. E aqui ele mudou. Aqui ele não veio afirmar que ele não queria ser um herói. Aqui ele afirmou simplesmente que ele queria que as pessoas pudessem comer. Isso é muito forte cara. É uma construção de personagem gigantesca. Porque o Luffy passou por muitas coisas durante o ano. Ele viu muita injustiça acontecendo. A nível de talvez ele tá mais próximo do Dragon aqui. Do que ele era no começo da obra talvez. Ou de qualquer outro tipo de personalidade que tenha dentro da história. Tô considerando aqui o tipo de ação e de personalidade que o Dragon pode ter. Como um revolucionário que tá lutando contra a marinha. Justamente pra que as pessoas fiquem bem no mundo. O Luffy parece que ele tá caminhando a se tornar um revolucionário. Sem influência alguma de seu pai. E é curioso porque eu acho isso interessante. Eu já mencionei muito tempo atrás. Que seria bom caso o Luffy aproximasse seus ideais dos revolucionários. Mesmo que não se tornassem os mesmos. Tendo vivido um caminho sozinho. O Dragon deixou ele longe e ele se aproxima dos ideais do pai. Sem influência dele. Sabe? Por saber, por perceber que aquilo talvez seja o correto. E o mais justo a ser feito. Mas essas palavras são extremamente poderosas. Cara, poderosíssimas, poderosíssimas. E fortes. Enquanto vemos ali o Kaido. Voltando para suas falas do flashback com o King. Dizendo que o Joy Boy é o homem que vai derrotá-lo. Enquanto ele cai e perde a guerra. Finalmente. É muito interessante porque a gente já entende mais ou menos. Quais foram as menções do Kaido dizendo Joy Boy antes. Não era tanto porque ele entendia sobre o Joy Boy nem nada. Mas porque ele acreditava que uma pessoa que viesse a ser mais forte do que ele. Teria talvez uma ideologia mais forte e força bruta suficiente para conseguir vencê-lo. Seria praticamente o Joy Boy. Sabe? Porque é uma grande lenda de que alguém vai voltar. E isso é uma pessoa muito boa que vai ajudar as pessoas. Que vai ser forte. Tanto tanto que o King está esperando. O braço direito dele está esperando essa pessoa. Então é uma pessoa boa. Uma pessoa que vai ajudar todo mundo. E essa pessoa, se ela conseguisse fazer tudo isso, ela seria forte também. Então a gente tem ali, não necessariamente, eu não acho que isso seja uma coisa de, sabe? De reencarnação nem de nada. Do Kaido reafirmando isso. Mas apenas uma coisa de uma pessoa tão especial assim. É o Joy Boy. Enquanto mais alguns balõezinhos vão subindo ali. Balõezinhos que tiveram menos destaque do que eu estava imaginando, na verdade. Do que todo mundo estava imaginando. Porque eu acho que a guerra e a luta vai se encerrar por aqui. Mas, novamente. Esse é um dos capítulos mais importantes de One Piece. Principalmente para o personagem do Luffy. O quanto que o Luffy cresceu no arco de One não está escrito. Pessoal, de agora em diante. De agora em diante. Se eu olhar na internet e ver gente dizendo que o Luffy é um pirata que chica. É um cara que não muda. Ah não, o Luffy é um personagem simples. Ele não tem nada. Ele não é construído. Ele não é não sei o que. Meu amigo. Meu amigo, eu vou ficar louco. Porque o quanto que esse cara mudou desde o começo de One para cá é incrível. E vou dizer mais. Vou dizer mais. Porque o Oda... O Oda é fora do comum. Existe um anime secreto de One Piece. Que a gente já fez um vídeo sobre ele. Que é um anime que lançou antes mesmo do anime de One Piece ter lançado. Um capítulo específico. Que eles tratam de uma cidade. E pontualmente existe uma criancinha com fome naquela cidade. Uma criancinha que o Luffy conhece. A mesma relação que ele tem com a Tama, a criancinha. E ele vai lutar contra o cara que tá... O cabelo de caranguejo que tá lá naquela cidade. Justamente pra que aquela criança possa comer todos os dias. Depois de vinte e poucos anos, voltamos pra frase principal do Luffy pra esse capítulo. É simplesmente inacreditável com One Piece. Esse é um bom cara inacreditável. Mássaga? Antara自分たち no mô... ... ... ... ... ... ... ...